Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Leia Oliver, bem-vindo ao nosso quadro Empreenda Mulher, onde eu vou trazer mulheres incríveis e empreendedoras com histórias fantásticas para inspirar vocês aí do outro lado. E hoje eu estou aqui com Raquel Carboni. A Raquel é analista comportamental e corporal e ela vai falar um pouco para nós como foi essa jornada empreendedora aqui em Portugal. Raquel é brasileira, casada, mora em Portugal há quantos anos, Raquel? Quatro anos e meio. Quatro anos e cinco já. Que lindo! Raquel, conta para mim, conta aqui para nós. Como que foi essa sua jornada empreendedora aqui em Portugal como analista comportamental e corporal? Então, Leia, eu sou analista corporal e comportamental hoje, mas nem sempre foi assim. É bom contar o que veio antes disso, né? Na verdade, eu estudei administração de empresas, olha só, totalmente diferente, mas no meio do caminho eu vi que aquilo não estava fazendo sentido na minha vida. E como nós, seres humanos, somos muito bons em dar desculpas para seguir o que a sociedade muitas vezes nos impõe, eu queria continuar e eu falava que aquilo servia para a vida, mesmo eu sabendo que eu não ia trabalhar como administradora de empresas. Então, foi uma decisão muito difícil, mas eu mergulhei de cabeça, já que aquilo eu vi que não fazia propósito, não fazia sentido para mim, eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento, querendo descobrir o meu propósito de vida. Então, eu comecei a prestar atenção nos pequenos detalhes, no meu olhar para as coisas, coisas que veio desde a infância, aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava, quais eram os livros que eu lia, o que eu prestava atenção no filme, por exemplo, porque cada um assiste e cada um olha de um ângulo diferente. E isso começou a fazer total sentido para mim. Comecei a enxergar coisas e a clarear, é como você dá luz a um ambiente que está muito escuro, e você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Então, Raquel, me tira só uma vida. Então, o que você quer dizer para mim é que hoje aquilo que você faz com tanto amor, com tanta paixão, é algo que já estava dentro de você, só que através do autoconhecimento você começou a descobrir, começou a viver isso. Exatamente, porque a gente olha para dentro para sair exatamente a nossa essência para fora. E é engraçado, porque hoje eu recebo mensagens de mulheres falando, Raquel, o teu olhar mudou, o teu semblante mudou, a tua voz, a tua fala, parece que hoje você fala com confiança. E é exatamente isso, porque você fala, é essência sua, né? Cada um tem o seu jeito, mas mudou completamente, Laia. Você precisa mergulhar no autoconhecimento. Quando eu me encontrei, Laia, na análise corporal e comportamental, eu entrei, mas eu não entrei de cabeça sabendo que aquilo era para mim. É importante relatar isso. Porque eu tinha feito muitos cursos já atrás, de muitas coisas, e nada eu colocava em prática. Porque aquilo não era para você, sabe? Você vai pegando vários caminhos, tentando se encontrar, sendo que a resposta está aqui dentro. É por isso que o autoconhecimento entra nessa parte, porque é muito importante você clarificar, você colocar luz nas coisas, né? E o meu olhar estava voltado para as pessoas e eu comecei a realmente me apaixonar cada vez mais em ajudar pessoas, em levar conhecimento, em ver como elas poderiam usufruir da análise corporal. Que é exatamente você olhar para o corpo e saber como a pessoa funciona na vida. E dessa forma eu poderia clarificar o propósito delas, né? A vida delas e ajudar elas a se encontrarem também. Então, sensacional. Uma coisa que eu percebi, Raquel, é algo que eu vi, e eu também tenho falado isso com algumas clientes minhas, algumas mentiras, algumas contíncias, que o propósito de vida, algumas pessoas falam mas eu não sei qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito. E hoje existe uma demanda, vamos dizer, uma procura muito grande pelo propósito. É quase que uma pressão, né? É quase que eu tenho que saber o meu propósito. E talvez faça sentido que eu vou te falar, vai de acordo com aquilo que eu ouvi de você, que o nosso propósito, a gente encontra o nosso propósito vivendo. A gente não encontra o nosso propósito apenas, às vezes, lendo os livros que a gente lê, que é incrível, maravilhoso, que toca o nosso coração, fazendo os imensos cursos, mas é colocando algo em prática. Esses dias uma coach me perguntou algo, Leia, ah, mas eu postei lá no meu Instagram tantas coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai se reencontrando, você vai se ajustando e vendo aquilo que faz sentido pra você, né? E tira, às vezes, essa cobrança de ter que já ter um propósito, ter que mostrar para as pessoas, já conheço o meu propósito. Estamos vivendo essa era, concorda? Exatamente, exatamente. Então, assim, o propósito, você vai descobrir, você que tá aí empreendendo, uma mulher que empreende, uma mulher que busca uma mudança de vida, vai encontrar o teu propósito vivendo todos os dias, colocando algo em prática, fazendo algo diferente. Certo? Concorda? Exatamente, eu acho que o objeto que tá parado vai continuar parado. Então, quando você se coloca em movimento, você só vai ajustando o caminho e vendo aquilo que faz sentido, aquilo que arde no seu coração, aquilo que faz você levantar de manhã com toda pressão pra fazer acontecer, né? Eu acho que é isso. Raquel, agora eu quero saber, me conta quais são os sonhos nesse coração empreendedor. Porque tem coração que sonha mais do que um coração empreendedor? Exatamente. Então, vamos falar de sonhos. Me conta, Raquel, quais são os sonhos que tem aí nesse coração empreendedor? Acho que o maior sonho, o maior propósito é alcançar o coração das mulheres, alcançar mulheres que precisam se encontrar. E assim como eu, com a minha história, eu quero alcançar mais. Porque eu sei o que é viver na indecisão, de não saber o que é da vida, de não saber o... sabe? Eu sei o que é isso. É como se a sociedade te colocasse uma pressão e você simplesmente não sabe responder as perguntas que as pessoas te fazem. E isso é angustiante. Eu sei o que é isso. Então, é isso que eu quero fazer. E nós vamos alcançar muitas mulheres. Tem muitos projetos aí pra gente fazer isso acontecer. Agora, em 2021, a Raquel, minha linda aqui, vai ser minha parceira em alguns eventos que estamos programando. As nossas viagens motivacionais, os nossos cafés, as palestras. Então, por isso eu quis abrir esse quadro com a Raquel, porque eu te admiro muito. Eu sou uma mulher brasileira, uma mãe incrível, uma empreendedora maravilhosa. E a Raquel tá aqui pra contribuir. Hoje, Raquel, eu quero te fazer mais uma pergunta. Estamos acabando. Raquel, qual o conselho que você daria para as mulheres empreendedoras que estão lá do outro lado nós assistindo pra inspirar essas mulheres? Essas mulheres que muitas vezes estão ali faltando dar o primeiro passo pra começar o negócio. Mulheres que precisam... Eu tenho ouvido algumas pessoas me perguntando, como é que eu começo algo? Eu não sei por onde começar. E muitas vezes a gente se inspira em histórias, se inspiram em outras vidas. E esse é o objetivo desse quadro. É inspirar as mulheres que estão lá do outro lado, que precisam desse apoio. Então, dá um conceito pra essas mulheres que estão nos assistindo. Vamos lá. Duas coisas que fazem total sentido, tanto pra mim, quanto pra vida. Leve isso pra vida mesmo, porque eu também aprendi como mentor isso e isso fez total sentido. Duas coisas que você precisa fazer. Primeiro, faça um compromisso em público. Se você for no meu Instagram, você vai numa postagem que diz assim, post oficial. Está lá dia 20 de junho. A partir daquele dia eu me comprometi em público, que eu ia colocar o meu trabalho em ação e eu ia fazer acontecer. Eu tinha feito um compromisso em público. Então, quando você se compromete em público, você não quer falhar. Então, você dá um jeito de fazer acontecer. Aí, você já acorda todo dia pensando, peraí, eu tenho que fazer acontecer. E isso faz todo sentido. E isso dá certo. Faça isso. Segundo, o teu sucesso está do outro lado do medo. Então, não esquece disso. Está com medo? Vai com medo mesmo. É assim que se alcança algo na vida. Então, eu tenho medo. Vai com medo. E você, com certeza, vai conseguir. O sucesso está do outro lado do medo. Não esquece. Muito obrigada. Olha, eu vou fazer essa frase bem grande no meu quarto. Não sei você, mas o sucesso está do outro lado do medo. Que é muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua contribuição e esse coração incrível de alcançar mais mulheres, de ajudar, de apoiar. E é para isso que nós estamos aqui. Estou muito feliz com esse quadro. E muito grata. Eu estou grata por ser a primeira estar aqui a falar sobre isso. E o ano está só começando. 2020 está aí. E nós vamos estar juntas. É isso. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijinhos.